E a Polícia Civil de Rio Preto prendeu ontem um homem suspeito de receptação de tratores aqui na região. A vítima, moradora de General Salgado, já recebeu o maquinário de volta. As imagens gravadas pela Polícia Civil mostram o suspeito embarcando dois tratores em um caminhão-prancha. O flagrante foi feito na rodovia Délcio Custódio da Silva, que liga Rio Preto a Ipiguá. Testemunhas viram a movimentação e chamaram a polícia. Equipes da DIG-DISI foram até o local, suspeitaram da origem dos equipamentos transportados e realizaram levantamentos dos dados do trator, cruzando com registros de concessionárias agrícolas e de ocorrências policiais de furto em propriedade rural. As diligências apontaram que os tratores foram furtados há algumas semanas de um sítio de General Salgado. Um lavrador de 33 anos foi apontado como responsável pela receptação e foi preso em flagrante. A vítima esteve na delegacia e reconheceu que os tratores eram dela. Eles já foram devolvidos para o sitiante.